Olá, estamos chegando com mais um plano de jogo, confira os destaques de hoje. Inter golei a Fortaleza pela Copa do Brasil e vence uma partida depois de 76 dias. Tite estreia no comando da seleção brasileira em jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. Pesquisa indica crescimento de quase 30% no número de praticantes de tênis no Brasil. Depois de 14 jogos sem vitórias, o Inter golei a Fortaleza na estreia na Copa do Brasil. E os gols foram marcados pelas duas novidades na escalação do técnico Celso Rotti. O Colorado saiu de campo com uma vitória depois de 76 dias. Ao fazer 3x0 no Fortaleza, o Inter tem a vantagem de poder perder por até 2x0 para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. A vitória começou aos 10 minutos do primeiro tempo. Williams ergueu na medida para Ayrton de Peixinho fazer 1x0. Aos 46, Seiras bateu na meia-lua, o goleiro espalmou e Nico Lopes pegou o rebote para ampliar. No segundo tempo, Seiras cobrou escanteio, Hernando cabeceou no travessão e no rebote Ayrton fez o terceiro aos 6 minutos. O jogo de volta será em 22 de setembro. Antes, o Inter volta a campo para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. E começa a era Tite no comando da seleção brasileira. O time busca vitória no Equador para iniciar a recuperação nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil está em sexto lugar e, se vencer o Equador esta tarde, pode pular para o terceiro, dependendo da combinação de outros jogos. Com 9 pontos em 6 partidas, o time estaria fora da Copa na Rússia se a competição terminasse hoje. Tite confirmou o time com Alisson, Daniel Alves, Miranda Marquinhos e Marcelo, Casimiro, Paulinho, Renato Augusto e William e no ataque com Gabriel Jesus e Neymar. Brasil e Equador começam às 6 horas da tarde no Estádio Olímpico Atualpa, em Quito. Do futebol para as quadras, uma pesquisa do Ibope indica crescimento de quase 30% no número de praticantes do tênis. Confira na reportagem dos nossos parceiros da TV Fevale. O tênis sempre foi um esporte popular em todo o mundo, mas foi com o tenista Gustavo Kirtem, o Guga, que se tornou conhecido e ganhou força aqui no Brasil nos anos 2000. Mas muito antes disso, o esporte já fazia história. O tênis, por ser um esporte individual, ele remete a um comprometimento muito grande com cada pessoa. O tênis te dá disciplina, o tênis te dá força física, força mental, o tênis precisa de uma concentração fora do comum. O número de fãs do esporte vem aumentando a cada ano. De acordo com uma pesquisa do Ibope, comparado com 2014, houve um aumento em 29% no ano passado. Comecei a jogar esse esporte, gostei muito, porque acho que ele cria uma disciplina muito legal no corpo. O tênis traz muitos benefícios, como grande perda calórica devido à movimentação do corpo e melhora a capacidade cardiovascular e respiratória. São essas vantagens que tornam o esporte uma boa opção, independente da idade. Acho que o tênis, para mim, é uma cachaça, que diz vulgarmente, né? Se eu não consigo jogar uma vez por semana, não está certo. Eu estou com 81 anos, ainda pratico e acho que o tênis, para mim, é o esporte preferencial. Ele dá de tudo, né? Ele dá educação, ele dá disciplina. E faltam seis dias para o início da Paralimpíada no Rio de Janeiro. O gol-bol é um esporte único, não existe nenhum outro parecido nos Jogos Olímpicos. E depois da prata em Londres, o Brasil vai em busca de um lugar mais alto no pódio. Os atletas jogam às escuras. Apesar de todos terem deficiência visual, nem todos são cegos totais. Alguns podem perceber vultos e até mesmo imagens. A venda nos olhos iguala os jogadores. As duas equipes devem marcar pontos, lançando a bola com as mãos em direção ao gol adversário. O jogo explora o tato e a audição. As linhas da quadra são demarcadas em alto relevo com barbantes, sob fita adesiva e a bola tem um guise interno. Cada equipe tem três jogadores e a partida é dividida em dois tempos de 12 minutos. A primeira vez que as equipes brasileiras conquistaram vaga em Paralimpíada foi em Pequim, em 2008. O Brasil masculino chegou à final da Paralimpíada de Londres, em 2012, contra a Finlândia, mas levou a prata. No Mundial de 2014, devolveu o resultado e venceu a Finlândia. Na Rio 2016, as equipes podem se encontrar. E no próximo bloco a gente vai falar mais sobre Paralimpíada. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Com o lema deficiência não é problema, é um desafio, a Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiência, a SACEPOD, é referência no esporte paralímpico gaúcho. Para falar mais sobre esse trabalho, a gente recebe aqui o presidente da entidade, o Guacir Bueno. Tudo bem, Guacir? Prazer te receber aqui. Tudo bem. O prazer é nosso de poder estar recebendo esse espaço importante. Queremos deixar nosso grande abraço e agradecimento à TVE, porque exatamente disso que a gente precisa. Para podermos ajudar, há muitas pessoas com deficiência que acham que a vida terminou no momento em que ficaram deficientes, com alguma sequela mais ou menos grave. A gente gosta de mostrar que não, que há muita alegria, muita felicidade a ser feita, muita construção a ser exercida. E a gente aproveita então e agradece muito quando tem espaço de mídia para poder divulgar isso. Muito obrigada. E a Paralimpíada está aí para mostrar isso, né? O trabalho que a SACEPOD faz em parceria com clubes gaúchos vem revelando, exportando muitos atletas para as Paralimpíadas, principalmente na modalidade esgrima. Fala um pouco para a gente quem são os nossos atletas que estarão nas Paralimpíadas do Rio nos representando, representando o Brasil. É, exatamente. Ao início nós nem tínhamos essa ideia de chegar nesse momento, mas o esporte foi se mostrando como uma porta aberta, mais rápida e mais oportuna para a gente conseguir dar às pessoas qualidade de vida e autoestima. E isto foi indo, a gente fez um convênio com o Grêmio Náutico União, que é um dos clubes mais poderosos do Brasil, e nossos atletas que fazem esgrima em cadeira de rodas, especialmente Giovanni Guissoni, Mônica Santos, o Fábio Damasceno e o Wanderson Chaves praticam hoje a esgrima, treinam a esgrima, sob a tutela de dois técnicos, que é o Eduardo Nunes, que está com eles no Rio de Janeiro, na Paralimpíada, e o Alexandre Teixeira, que fica aqui na base, na melhor sala de armas que tem na América Latina, que é exatamente a que oferece o nosso Grêmio Náutico União. E isso qualificou muito. Além deles também, eu não posso deixar de falar no Geraldo Rosenthal, Geraldo Vão Rosenthal, que é do tiro esportivo. Este nós não temos um convênio específico, ele treina no tiro 4 em Porto Alegre, mas treina também na nossa sede. Ali na Parísio Borges a gente tem uma sala de armas ali, tem uma sala de armas, não, desculpe, tem uma linha de tiro onde ele pratica, ele e mais alguns praticam e ele está tirando muito bem. Como é que é esse trabalho, Guacir, de descobrir o potencial e treinar esses jovens com alguma deficiência e quando a gente vê eles estão aí trazendo medalha para a gente, desafiando, se superando. Como é que é feito esse trabalho de base? Esse trabalho de base tem uma base, que é o ânimo, que é a vontade da pessoa que pratica. Pois que, ao início lá, eles têm muita dificuldade, muito. Eles têm dificuldades, a grande maioria usa cadeira de rodas, então dificuldade de locomoção. Por exemplo, o Giovanni, ele mora em Esteio, o Fábio mora em Esteio, eles vêm de Esteio há muitos anos para treinar. Inicialmente na Sacepódia, agora lá no Grêmio Náutico União. O Geraldo, o Geraldo mora na zona norte de Porto Alegre, longe. A Mônica Santos é de Santo Antônio da Patrulha e ela vem, pega o carro dela e vem, gastam, tem dificuldade. Então, a motivação é o fundamental, é isso que eu gosto sempre de frisar aqui. Se a gente quer, a gente faz. E eles quiseram, eles quiseram chegar onde estão. E vão além, hein? Eu tenho certeza que eles vão além porque eles treinam demais. E a base é esta. Nós estamos sempre aptos, a nossa associação, sempre aptos a receber pessoas com uma condição que tenha boa índole, que seja pessoa do bem. E sermos todos muito bem-vindos para esses esportes ou para outros. Por exemplo, bocha. A gente está agora fazendo bocha também. Nós temos tênis de mesa. Enfim, nós estamos assim receptivos. As pessoas que queiram praticar algum esporte que a gente não tenha, mas nós vamos cooperativamente à luta para que a gente resolva essa questão. Guacir, a Paralimpíada inicia agora dia 7, na próxima semana. Estamos nos encaminhando para o encerramento do programa. Infelizmente, nosso tempo é curto. Uma breve avaliação tua da Paralimpíada. E vamos emanar aqui energias positivas e torcida para os nossos representantes. Ótimo. O nosso, a nossa turma paralímpica sempre se vai bem, né? Na última, ficamos em sétimo lugar. Se a gente relacionar com os olímpicos, a gente está, estamos maiores, digamos assim. Mas a nossa ideia é de participação. A gente, a cada momento é um passo à frente. Queremos aqui mandar bons fluidos para todos os nossos atletas, especialmente os nossos, da Sacepódio, mas para todos, né? E que possam honrar todo o espírito olímpico, o espírito esportivo, que é da boa prática das coisas do cidadão e que possam representar muito bem o nosso país, as nossas associações. Muito obrigada. É um prazer em te receber aqui no nosso programa. Guacir, presidente da Sacepódio. E hoje é o dia do Profissional da Educação Física. E para comemorar o Conselho Regional de Educação Física aqui do Rio Grande do Sul, ele está entregando esta noite um prêmio, uma premiação, no qual nós, aqui do Plano de Jogo, vai receber a premiação na categoria Veículo de Comunicação. Os vencedores foram escolhidos em uma votação aberta aos profissionais da área. Nosso muito obrigado ao CREF pelo reconhecimento. A gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau. Um primeiro, parabéns. Tchau.